Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre comprinhas, comprinhas que eu fiz na minha assessoria para as clientes. Vou começar com umas blusinhas de 18 reais, que são as blusinhas de pérola, essa aqui que eu tô usando, que muita gente gosta, já comprei pra muita, muita gente. Olha esse modelinho aqui, vou mostrar mais de perto pra vocês. O tecido é muito bom, é um crepe muito gostosinho, a costura é muito bem feita, tá gente? Essas blusinhas são maravilhosas, todo mundo gosta bastante. Vou começar mostrando uma por uma. Lá nessa loja é o seguinte, toda semana eles mudam os modelos, então o modelo que você tá vendo aqui, talvez na outra semana já seja o outro, entendeu? Mas sempre desse jeitinho assim, ó. Sempre com essas estampinhas, sempre com pérola, sempre muito bem arrumadinho. Só muda o modelo, toda semana é um modelo diferente. Eu já postei um vídeo aqui, alguns meses atrás, de umas blusinhas dessa aqui, dessa loja. E hoje, aquelas blusinhas lá não são mais as mesmas, já são outros modelos. Toda semana muda, às vezes volta um do que eu já postei aqui, às vezes não, às vezes é outro bem diferente. O pretinho, o básico. O legal é que lá tem P, M e G. Não vai ter o GG, tá bom? Elas são lindas. Perfeitinhas mesmo. O tamanho é um tamanho muito bom, do P, do M, do G. Não é aquele que o G é pequeno. Olha essa estampa como é linda. Pra você que se interessar pela minha assessoria, eu tenho uma empresa especializada em fazer compras aqui em Goiânia. Vou deixar meu contato aqui embaixo, meu Instagram, porque lá eu tô sempre postando as novidades. Então segue pra você ficar por dentro de tudo. Entre em contato comigo se você quiser saber mais sobre a assessoria. Antes de tudo isso, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ative as notificações pra você ficar por dentro de todas as novidades. Temos também a no crepe de R$15,00. Tem umas mais simples de R$13,00, de R$12,00, de R$10,00. Mas depende do tamanho também. Então vamos aoías! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Temos também blusinhas peplum de R$15,00, tá? No tecido suplex, mas é tamanho único. Temos também blusinhas peplum. 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 Temos também blusinhas peplum.